Música Família Matabian, António Siménes Guterres, sua associação jornalista Timor-Leste, a tua bela hálua intervenção no defende pessoal jornalista, nebedes com fé envolva e recaso amecido Lourumata. Ami, Família. 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 São todos os mortos que vivem aqui, E todos os mortos não morreram, Eles morreram nas mãos. Os mortos estão feridos. Como se referirmos a vida dessa coisa, A Polícia Nacional Timor-Leste entrega um suspeito na insanulura sem irã, nebedes com fé envolva e acaso amecido ne, vai o Ministério Público rodirá o processo primeiro interrogatório. João Carlos David Gonçalves, Chiamen.